É, boa noite. 11 horas, então é quase bom dia. Bom, eu sou o João Batista Neto. Eu comecei a programar exatamente em 1994, quase 95. E nesse tempo eu passei por muita coisa, eu passei por muitas tecnologias e tal. Mas eu comecei especificamente com uma tecnologia chamada Clipper. Eu não sei se alguém aqui é programador, se alguém já conhece o Clipper. Já ouviu falar? Mais alguém já ouviu falar de Clipper? Ok. Clipper é uma tecnologia totalmente procedural. Então, quando a gente saiu de Summer 87 para 5.1, a gente ainda estava numa evolução procedural, mas era uma tecnologia procedural. E nós fomos partindo em evolução e evolução, mas mantendo a linha procedural até que entramos efetivamente no Clipper 5.3. Foi exatamente o meu primeiro contato com orientação a objetos. O Clipper 5.3 introduziu algumas, especificamente em tables e tal, introduziu algumas coisas de orientação a objetos. Então, naquele momento eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí eu tive o meu primeiro contato com orientação a objetos. E eu achei muito legal aquilo. E eu fui estudando em cima de orientação a objetos. Naquele momento também, a partir daquele momento, eu comecei a tentar estender um pouco o Clipper. Clipper era feito em C, então eu fui estudar C. Só que C também é uma tecnologia procedural. E aí, a partir de C, eu fui estudar C++. E em cima de C++, eu comecei, eu voltei a ter a orientação a objetos de verdade. Então, eu tive com o Clipper 5.3 um preview do que poderia ser. Mas com C++, eu tive efetivamente um contato. Foi assim, o que é a orientação a objetos? Só que ninguém merece trabalhar com C++. Ninguém merece trabalhar com C++. E aí, eu fui, tipo, como eu realmente não queria mexer com alocação de memória e tal, eu fui para Java. E eu acho que eu fiquei em Java quase uma década. Nesse período que eu fiquei estudando orientação a objetos e vendo o que era a orientação a objetos, eu passei por muita coisa. Eu vi muita tecnologia nascer, eu vi muita tecnologia morrer. Eu sou um cara... Eu fui administrador do fórum da Macromídia, antes da Adobe comprar o Flash. Então, quando era Flash 3, Flash 4, eu era administrador do grupo da Macromídia. Então, eu vi efetivamente a tecnologia nascer, eu vi a guerra dos browsers, eu vi aquela coisa, aquele boom. E aí, eu vi efetivamente aquela coisa morrer. Então, as coisas nascem e as coisas morrem, mas o mais importante é que as coisas evoluem. E como as coisas evoluem, nós estamos lidando com a tecnologia, é importante que nós saibamos que nós precisamos evoluir junto com as coisas. Porque se a gente fica parado no tempo, observando uma coisa só, porque essa tecnologia é a tecnologia do meu coração e eu gosto demais disso, de repente aquela tecnologia morre. E aí, você morre junto com ela. E nessa evolução de procedural e tal, até chegar na orientação a objetos, eu bati muita cabeça e eu vou tentar contar para vocês a minha experiência pessoal com design de software orientado a objetos. Eu vi que tem um, dois, três, algumas poucas pessoas aqui que efetivamente programam. Mas essa é a minha experiência e ela, eu não vou entrar em código, então ela acaba servindo também para mais alto nível, como experiência pessoal de... para qualquer coisa que você vai fazer. As coisas evoluem, eu evoluí. E o meu primeiro contato com orientação a objetos, lá de C++, depois de Java, eu comecei a observar muito e ler muito. E eu comecei a ver, assim, caramba, orientação a objetos, de repente, tem algo mais. E eu acabei entrando nesses livros, especificamente Design Patterns. Eu não sei se alguém já viu esse livro aqui, mas é provavelmente o livro mais importante de orientação a objetos, já escrito pelo homem, foram escritos por cinco pessoas. Então é realmente importante, é realmente um livro importante. Se vocês não leram, é importante que leiam. É o livro mais importante de orientação a objetos. Só que esse livro, ele não é um livro de começo e meio e fim, igual um livro normal. Ele é uma lista telefônica, ele é um catálogo. E aí, quando você vai ler um catálogo, não faz muito sentido você ler uma lista telefônica. Tipo, eu abri a lista telefônica e tipo, li um fulano de tal. Tipo, não faz sentido isso. E esse livro, ele é literalmente uma lista telefônica. Ele tem vários tipos de padrões. Então, ele tem padrões de criação, padrões comportamentais. Mas, é isso que ele é. E aí, eu cheguei num ponto em que eu conheci esse livro de cabeça pra baixo em três idiomas. Porque a versão, a tradução pra português não é tão legal. Então, eu conheci espanhol. Meu espanhol também não é legal, é pior que o meu português. E aí, eu fui ler o livro em inglês, que é o livro conforme ele foi escrito originalmente. Esse livro, ele virou meu livro de cabeceira. Eu conheci o livro do começo ao fim em três idiomas de cabeça pra baixo. Ao ponto de você falar pra mim a página tal e eu te falava o que que tava escrito na página tal. Eu realmente conhecia o livro. E aí, quando você conhece o livro mais importante em design de software orientado a objetos que já foi escrito pela humanidade, você viria e falaria assim, caramba, eu sou foda em design. É natural você pensar isso. Tipo, o livro mais importante, você conhece do avesso. Tipo, eu sou realmente bom em design. E os outros dois livros, o Refactoring, do Martin Fowler, e o Refactoring to Patterns, do Joshua, eles são complementos, mas acabam vindo pra cá. Então, nós temos o Design Patterns, aí nós temos o Refactoring, que é onde você tenta refatorar o seu código existente, e o Refactoring to Patterns, ele usa o Refactoring e o Design Patterns pra fazer uma coisa só. Mas aí, o que que aconteceu? Eu, como conheci o livro do avesso, eu sabia exatamente tudo que tava escrito naquele livro, de cabeça pra baixo, em três idiomas, eu comecei a aplicar em absolutamente tudo. E quando você aplica aquilo em absolutamente tudo, sem ter a menor preocupação do que que vai acontecer, o que vai acontecer, é óbvio, vai dar, tá filmando, eu não posso falar exatamente o que que vai dar, mas não vai dar muito certo. E aí, eu comecei a perceber, da forma ruim, que aquilo não ia dar certo. E eu comecei a ter um custo muitíssimo alto, porque apesar de eu ter todas as boas práticas de design de software implementadas no meu código, eu precisei literalmente jogar código no lixo. E eu precisei jogar código no lixo, porque quando você pega um design, se você observar o primeiro livro lá, eles estão escritos assim, intenção, motivação, aplicabilidade, prós e contra e tal. E eu simplesmente aplicava aquilo, sem me preocupar com os motivos daquilo ser aplicado. E aí, eu comecei a ter problemas sérios. E eu comecei a ter problemas sérios, porque eu não observei o que fazer. Porque cada um dos padrões, eles têm o que ele quer fazer. Se você simplesmente aplica porque o amiguinho falou que é legal, então eu vou colocar, porque tipo, se ele falou que é legal, é legal. Se você só faz isso, você vai ter um problema. E eu comecei a ter problema por causa disso. Mas se você observar o que fazer e mesmo assim resolver colocar, de repente você tem um problema. Porque você sabe o que aquele padrão quer fazer, mas você não sabe exatamente por que ele está ali, por que ele quer fazer. Porque às vezes você vai pegar, por exemplo, na web a gente tem muito disso, a gente vai lá e coloca um determinado padrão singleton. A galera adora usar um singleton. E aí o singleton, o que ele tem? Ele é meio um Highlander, só pode existir um. E aí o pessoal vai fazer uma conexão com o banco de dados e resolve colocar um singleton. E de repente o banco de dados, ele é só um sistema de armazenamento. Onde que o dado vai estar? Vai estar em algum lugar. E de repente aquele algum lugar, não necessariamente é um singleton. Porque de repente você vai estar aqui, mas vai estar um mecanismo de cache por trás do banco de dados. Ou você vai estar com dois bancos de dados, fazendo uma abrigação de um ponto para o outro. E aquilo não faz sentido você ter um singleton. E aí pelo fato de você tentar forçar a barra com singleton, você tem um singleton, um doubletone, um tripletone, enfim. E aí, de repente, você tem um caso de uso em que você tem o porquê, mas aquilo não é aplicável no teu cenário. Isso é importante, porque às vezes você sabe o que aquilo quer fazer, você sabe o porquê que aquilo existe, mas não é o teu cenário. E se você tentar forçar aquilo que não é no seu cenário, tipo, não vai dar certo. E eu comecei a ter problemas sérios, porque às vezes eu sabia o que era, porque eu realmente conhecia a página da descrição do padrão, mas eu tentava enfiar aquilo e não dava certo. Eu joguei um código fora por causa disso. Os padrões de design foram feitos para facilitar a leitura e eles foram feitos para facilitar a manutenção do código. Quando você coloca aquele monte de padrão um em cima do outro, você começa a criar problemas. E aí, como você resolve o problema de software, você coloca outro padrão. E aí eu comecei a ter um problema por causa do segundo padrão. Beleza, não tem problema porque eu conheço todos. Então, o que eu faço? Põe outro padrão. Então, eu tinha um padrão que fazia errado, que era a proposta dele, e aí eu ponha outro padrão, outro padrão, outro padrão, outro padrão, outro padrão, para tentar arremendar o problema inicial. E tudo isso era consequência, na verdade, do primeiro errado que eu tinha aqui colocado. E foi naquele momento que eu percebi que os padrões de design, eles são exatamente igual um remédio. Se você não está doente e você vai na farmácia, por exemplo, tipo, ah, eu vou na farmácia por esporte e vou comprar um remédio tal. O que vai acontecer? Se você não está doente, você pode ter certeza absoluta. Você vai ficar. Por que você não vai na farmácia e compra um remédio? Porque você tem que comprar um remédio para resolver um problema. Quando você coloca um padrão de design, qualquer que seja, para resolver um problema que não existe, só porque alguém falou que aquele padrão é legal, você vai ter um problema. Então, os padrões de design, quaisquer que sejam, eles são exatamente igual ao remédio. Eles têm efeitos colaterais. E, às vezes, esses efeitos colaterais, do ponto de vista de software, significa, será que eu estou disposto a pagar isso? Será que o efeito colateral não significa jogar esse software no lixo? Porque, às vezes, você coloca o negócio lá e você não para para pensar, fala assim, caramba, será que eu preciso mesmo disso? Será que se eu colocar isso, eu não vou ter um custo tão grande que eu vou chegar num momento e falo assim, caramba, não dá para manter isso? Será que eu não vou precisar jogar esse negócio no lixo? E aí, por causa disso, foi a primeira vez que eu me questionei. Porque, até então, eu achava que eu era foda em design. Tipo, eu conhecia o livro mais importante do Avesso em Três Idiomas. Então, eu achava que era muito bom. E aí, de repente, eu comecei a perceber que não era bem assim, que eu estava criando o problema. Então, a primeira vez que eu me perguntei o que é design. Porque, até naquele momento, você pega e acha que design é aqueles padrões. Não importa o que você faça, você sempre vai achar que padrão de design é design. E, no fim das contas, você percebe que padrão de design não é design. O design, ele é uma coisa. O padrão é outra coisa. Então, quando você percebe que exatamente o padrão de design não é design, você fala assim, mas, beleza, o que é design? E foi naquele momento que eu viria e falava assim, beleza, então, eu sei que padrão de design não é design, porque está me causando problema. Então, o que é design? E aí, eu comecei a ler os padrões de uma forma diferente, de uma forma mais crítica. Falei assim, o que os padrões de design têm em comum? Tipo, o que orientou a criação de cada um desses padrões? E aí, eu percebi que os padrões, eles são construídos em cima de alguns alicerces. E não importa qual padrão, você vai pegar os padrões Goff, ou você vai pegar os padrões do Martin Fowler, ou qualquer um dos padrões de design que seja, eles são construídos em cima de um alicerce. E boa parte desse alicerce, ele se resume a essas cinco letrinhas, tá? Esses são cinco princípios solid, esses cinco princípios são cinco mais três mais três, mas eu não vou entrar em detalhes nos outros seis, mas são basicamente cinco princípios. E esses cinco princípios, eles orientaram a criação de cada um dos padrões de design. O primeiro princípio é o princípio da responsabilidade única. E ele é um princípio interessante, porque ele diz que não importa o que o seu participante vai fazer, a classe, o método, o que ele vai fazer, ele tem que ter exatamente uma responsabilidade. E às vezes as pessoas acham que ter uma única responsabilidade é apenas mover uma cadeira daqui pra lá. E, de repente, não é apenas mover a cadeira. Se, de repente, a responsabilidade de tirar a cadeira e a mesa é a responsabilidade. Então, é essa a responsabilidade que a pessoa tem que fazer. Se, de repente, a pessoa é um... Não sei, tipo qualquer coisa. A pessoa tem que ser especialista naquilo que ela está fazendo. Se ela pega e faz aquilo, mais o café, mais limpar o chão, mais tirar a mesa, ela vai fazer um monte de coisa e vai ser ruim num monte de coisa. Quanto mais coisas ela faz, menos coisas ela é boa. Então, o princípio da responsabilidade única, ela acaba servindo pra nossa vida. Porque, às vezes, a gente tenta fazer aquele monte de coisas e não necessariamente fazer um monte de coisas é a melhor coisa. Às vezes você pegar e falar assim, tipo, o que eu vou fazer? Vou fazer tal coisa. Então, de repente, aquela única coisa que você resolveu fazer, se você for realmente bom naquilo, é melhor do que você ser meia boca em mil coisas. Porque a pessoa vai olhar pra você e falar assim, ele é bom naquilo e vai te falar e chamar pra você fazer exatamente aquilo. Porque se você é meia boca em mil coisas, nunca ninguém vai falar com você em nenhuma das mil coisas, porque você é só meia boca. O princípio da... O segundo princípio, ele chama open closer. Não tem uma tradução pra portuguesa, ele acaba sendo open closer. Mas eu gosto de chamar esse princípio de princípio da responsabilidade. E ele é interessante porque ele diz exatamente que o autor de alguma coisa não pode ter permissão de mudar aquela coisa. E quando você vira e fala assim, caramba, eu sou o autor e eu não tenho permissão de mudar aquilo que eu fiz, você pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Porque, caramba, se eu colocar isso em definitivo, o que eu vou colocar aqui, sabe? Isso é interessante exatamente por isso. Quando você pega o open closer, ele foi construído inicialmente para que você evitasse números mágicos, strings mágicas e coisas que brotavam no código. Então você tinha determinada coisa que simplesmente aparecia no seu código. Você criava uma classe lá dentro, ou passava uma string de conexão, ou fazia qualquer coisa. E aí mudava. Por exemplo, você criou uma instância de MySQL. E aí amanhã você não vai trabalhar mais com MySQL. Você vai trabalhar com SQL Server, ou com Oracle, ou qualquer coisa. Ou de repente você vai trabalhar com Storage em Cloud, enfim, tanto faz. O ponto é, quando você criou sua instância de MySQL, lá atrás, você vai ter que abrir o seu código e editar para trocar aquilo. E aí você chega no terceiro princípio. Esse é provavelmente o princípio mais interessante da orientação a objetos. É o princípio que faz a coisa toda quebrar. É o princípio que confunde muita gente. Eu não vou entrar na notação matemática dele, mas a ideia de Bárbara Liskov era Eu tenho um participante, e aí eu derivei o meu participante. A força inicial de entrada e de saída. Qualquer coisa, tipo, todos os métodos ele tem os parâmetros de entrada e tem o retorno de saída. Tudo que aquele padrão inicial fazia, a minha derivação tem que fazer. Não necessariamente igual, mas a entrada não pode ser menor ou maior, e a saída não pode ser menor ou maior. Então, a assinatura, ela tem que respeitar a assinatura do método da classe mãe. Então, o que acontece? Quando você vai pegar e vai fazer testes unitários, eu não sei se alguém já fez algum teste unitário aqui, mas é normal que um programador ele faça testes, porque é a única forma de você garantir que o seu código está funcionando. Só que quando você faz um teste, eu vou testar que essa cadeira funcione. Então, tipo, ela funciona. E aí, de repente, você vai colocar essa cadeira no meio de mil cadeiras. Será que a hora que ela estiver integrada junto com as outras mil cadeiras e as outras 999, elas aguentam até X peso e, de repente, essa aguenta até 10? Será que essa daqui ela funcionava ou no meio das mil ela vai quebrar? E se ela quebrar, ela não vai quebrar a coisa toda? Então, quando a gente vai falar de teste e a gente está acostumado a fazer os testes unitários, isso faz parte, mas... Desculpa. Mas, quando a gente vai fazer os testes e vai colocar a coisa, é importante que você observe também a integração. Porque, de repente, você faz um teste e garantiu que aquela coisa funciona, mas na hora que coloca a coisa toda junta, ela não necessariamente vai funcionar. Isolado, ok, mas junto, não necessariamente vai funcionar. O princípio da segregação de interface, ela tem muito a ver com o princípio da responsabilidade única. Quando a gente vai falar, fala assim, olha, essa determinada coisa, ela tem que fazer uma única coisa e nada mais, e ela tem que ser especialista nisso, não adianta você ser especialista nisso se as outras pessoas olham para você e acham que você faz tudo. Ah, impressora multifuncional. Não tem sentido. Então, como não tem sentido, o princípio da segregação de interface tem essa proposta. Eu tenho uma coisa que faz exatamente uma coisa e nada que ela faça, diferente daquilo que ela faça, tem que ficar junto com ela, porque não tem sentido. Então, eu vou segregar tudo aquilo que não faz parte e vou deixar todo o máximo de coesão possível. Então, eu só faço uma coisa e o mundo inteiro vai saber que eu faço exatamente aquela coisa. E o princípio da inversão de dependência. Quando eu falei do Open Closet, que é o princípio da responsabilidade, ele acaba afetando a forma como você programa. Porque se você não pode colocar uma dependência lá dentro, como você vai fazer? Você precisa de um banco de dados. Tipo, como você vai fazer? Você não pode colocar o mais cinco ou se mais cinco vai vir de onde? Então, quando você fala sobre inversão de dependência, você para de criar as coisas dentro da sua classe e aí você começa a ver assim, beleza, a responsabilidade de criar qualquer coisa não é mais minha. Eu sei que eu preciso armazenar alguma coisa em algum lugar. Aonde que é algum lugar, alguém vai me dizer. Então, você inverte a dependência. Então, alguém vai te falar, você armazena aqui. E aí você recebe aquilo e você usa. Então, você tem o princípio da responsabilidade única relacionado com a inversão de dependência. Você tem o princípio Open Closet, que é o princípio da responsabilidade relacionado com a inversão de dependência. E o princípio de Bárbara Liskov. E aí eu conhecia todos eles. E aí eu me perguntei pela segunda vez. O que é design? Porque a primeira vez eu conhecia todos os padrões. Todos eles. E aí eu me achava muito bom em design. E aí eu vi que eu estava fazendo exatamente o oposto do que é design. E aí eu me questionei. Falei assim, o que é design? E aí o design de software estava relacionado com alguns princípios. Eu conhecia todos os princípios. Os 5, esse 5, mais os 3 e os 3. Eu conhecia todos eles. E mesmo assim eu tinha problema no meu software. Então, o que é exatamente design? Porque se você aplica todos aqueles princípios, você vai ter problema no seu software. Se você aplica todos os padrões, você vai ter problema no seu software. E aí, se você faz a coisa exatamente como ela teoricamente deveria ser, você vai ter problema. Então, o que é design? E foi quando eu percebi que, na verdade, o padrão de design e o princípio de design são alguma coisa de design. Não é design. E aí eu pesquisando, vasculhando e tal. Então, eu cheguei nessa situação. Se você for pegar aqui, o palco é lindão. Apesar do vermelho doer o olho. Mas o palco é lindão. Se você for observar as cores, as placas, o coder, o maker lá e o coder aqui e tal. Você tem um conjunto. E esse conjunto, ele faz parte de um todo. Se você pega e muda as cores, você pega e muda as fontes, você vai colocar. De repente, você vai estragar tudo. Ou, de repente, vai ficar lindão. Então, o que acontece? O design software, ele segue a mesma ideia. Se você coloca uma fonte errada numa peça, você vai estragar a peça. Se você coloca, de repente, a fonte perfeita, a melhor fonte do mundo, com a paleta de cores errada, você vai estragar a peça. E se, de repente, você tem a fonte perfeita com a paleta de cores perfeita, com a mensagem errada, você vai estragar a peça. Então, o design, ele não é exatamente um determinado padrão ou um determinado princípio, ou uma fonte, ou uma paleta de cores. O design é maior do que isso. E foi quando, tipo, caiu a ficha. Tipo, eu estou tentando pegar e colocar em design software, olhando especificamente para um determinado padrão, ou olhando especificamente para um determinado princípio, e o design software é muito maior do que isso. E aí, eu fiquei, falei assim, mas caramba, o que é design? Porque eu sei que não é princípio, eu sei que não é padrão, e eu sei que tem a ver com a coisa toda. Então, o que é design? E aí, eu, obviamente, como a pessoa que está na internet desde sempre, eu fui perguntar para o titio Google, o Google, o que é design? E aí, ele me respondeu. Quando ele me respondeu que design, na verdade, é a concepção e a ideia de um produto, caiu a ficha. Mas, caramba, tudo faz sentido agora. Porque quando você observa para o seu software, e começa a ignorar que ele é um monte de código, que às vezes tem milhares e milhares e milhares de linhas, e observa um produto, que você oferece esse produto para outro alguém, e que esse outro alguém, de repente, é você mesmo, você começa a perceber, e fala assim, olha, eu tenho um fornecedor, que sou eu, que eu estou escrevendo agora, eu tenho um determinado produto, que é o meu próprio código, e eu tenho um consumidor. Quem é o consumidor? De repente, sou eu. De repente, é um amiguinho do lado que está fazendo a outra parte do software. De repente, é minha mãe. E quando você percebe que você não sabe exatamente quem é esse alguém, você começa a ficar criterioso com aquilo que você vai entregar. Você não vai entregar qualquer porcaria para, tipo, a pessoa que você realmente gosta, consumir. Fala assim, não, tipo, de repente ela vai consumir, então eu vou tomar um cuidado e vou entregar um negócio legal. Porque, na pior das hipóteses, ela vai consumir um negócio bacana. Então, quando você percebe que é um produto, que você percebe que tem um fornecedor, que tem um produto e tem um consumidor, a sua visão sobre o software vai mudar bastante. Esse outro alguém é provavelmente o motivo de eu ter mudado a minha concepção com design software. Porque, até então, eu simplesmente colocava determinado padrão ali, tipo, estou colocando. Por quê? Porque eu sei. Eu sei todos. Então, por que eu não vou colocar? Eu sei absolutamente todos os padrões. Vou colocar ali. Por que não? Só que quando você simplesmente coloca coisa em determinado lugar, você está pensando no seu próprio ego, em si próprio, em primeira pessoa, e não está pensando em quem vai consumir. E mais importante do que consumir, desenvolver software é caro. Mas a coisa mais cara que existe no software é manter o software. E quem vai manter o software? Você não está pensando naquela outra pessoa. Você está pensando só em você. Vou colocar aquele padrão porque, de repente, aquilo vai me fazer bem. A outra pessoa vai falar assim, nossa, o Neto sabe aquele padrão, ó. Só que não. Não é assim que funciona. O software é, pô, o Neto pensou em mim na hora que eu tive que manter, então foi fácil. A percepção do software não é o escrever agora. É quanto tempo ele sobrevive de manutenção. E aí eu chego no ponto da palestra que é o object-oriented design. O ponto aqui é o seguinte. Eu tenho orientação a objetos e tenho design. O design orientado a objetos é, literalmente, pensar na orientação a objetos do ponto de vista de design. Pensar na orientação a objetos como um produto. É pensar no software orientado a objetos como um produto. Eu acho que eu estou estourando o meu tempo. Na verdade, eu estourei. Mas eu vou só fechar aqui rapidinho para colocar. Orientação a objetos é um paradigma de confiança. Eu tenho dez minutos e aí para abrir a pergunta, ok. Orientação a objetos é um paradigma baseado em confiança. O que que significa? Eu tenho participantes, abstrações, são coisas. O que que são exatamente eu não sei e eu não devo saber. Então, são coisas. E eu confio que essas coisas vão fazer exatamente aquilo que elas me prometem que elas vão fazer. Que é o princípio de Bárbara Liskov. Então, eu tenho coisas. Essas coisas, quaisquer que forem, vão fazer alguma coisa e eu simplesmente confio nessas coisas. E aí, eu pego a orientação de objetos e junto com o design. O que que é design? É o desenvolvimento de alguma coisa pensando especificamente com o produto. Não importa o que que eu vou fazer, eu sempre vou fazer pensando que alguém vai consumir aquilo. E quando você pensa que alguém vai consumir aquilo, você vai sempre tentar fazer o melhor possível. E o design orientado a objetos é exatamente isso. É a mistura de orientação a objetos com o design. Então, você vai pegar e desenvolver um produto baseado na confiança. Para chegar nisso, eu bati muito a cabeça. Eu tenho um galo enorme aqui até hoje por causa disso. E aí, essas são as minhas recomendações pessoais para que vocês não batam a cabeça como eu bati. Tudo que você vai fazer, não importa, tudo tem efeito colateral. E quando a gente fala sobre efeito colateral, é importante que a gente compreenda que alguns efeitos colaterais, você quer pagar o custo. Outros, você não quer pagar o custo. E alguns, o custo é tão grande que você vai precisar jogar a coisa toda fora. Então, tudo que você faz tem efeito colateral. A questão é, estou consciente do efeito colateral, e aí o que eu vou fazer com ele? De repente, estando consciente do efeito colateral, você decidiu correr o risco. Ok, não tem problema. Você só precisa estar consciente que eles existem. Não importa o que você faça, eles existem. O segundo ponto, que é talvez um dos pontos que, na área de programação, ela é interessante, eu acho isso absurdo, mas enfim. Ferramentas são só ferramentas. Só isso que elas são. Vocês estão sentados em cadeiras. As cadeiras são só cadeiras. Se você chegar para um marceneiro e perguntar para um marceneiro o que ele prefere, um serrote ou um martelo, ele vai rir de você. Porque é uma pergunta idiota. Essa é uma pergunta que absolutamente não tem lógica. Porque vai ter momento que ele precisa de um serrote. Vai ter momento que ele precisa de um martelo. Vai ter momento que ele precisa de uma chave de fenda. Então, quando você for pegar em qualquer coisa e você olhar e falar assim, a minha ferramenta é melhor, tenha consciência de que, de repente, você está falando, o meu serrote é melhor que o seu martelo. E isso é idiota. Isso não tem sentido mesmo. E aí, a última coisa que eu queria deixar para vocês é que alguém vai consumir. E que não necessariamente você sabe quem vai consumir. De repente, é o seu amiguinho do lado que está fazendo a integração com alguma coisa e vai usar o seu código. Mas, de repente, o seu código é um software que vai ser consumido pela tua esposa, pela tua namorada, pela tua mãe, por whatever. O ponto é, alguém vai consumir. E você não necessariamente sabe quem é. Então, é importante que você tente entregar aquilo pensando nisso. Eu vou entregar o melhor de mim, porque alguém vai consumir. E se esse alguém vai consumir, ele tem que ter a melhor experiência do mundo com aquilo que eu estou entregando. Fechando isso, tendo consciência disso, eu acho que você vai ser o melhor programador do que 99% das pessoas que eu conheço. E eu conheço muita gente. É isso, eu tentei não evoluir muito e pegar mais leve, porque eu vi que tinha três pessoas aqui que programavam, mais ou menos. Então, eu tentei fazer mais alto nível, sem entrar em baixo nível. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que nós temos 10 minutos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, porque eu realmente estourei aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Oi, oi. Aonde? Ah, tá ok. Se alguém tiver alguma pergunta, então tem um microfone ali e tem um microfone aqui também. Pergunta aqui. Bom, Nath, você tinha falado sobre relação à manutenção de código. Como eu poderia ter uma longa manutenção de código pensando no design? Tá. Isso acontece o seguinte, não necessariamente você vai escrever um código. Não necessariamente vai acontecer de você escrever um código e o seu código lindão vai ser mantido por você. E não necessariamente você vai manter o código que você escreveu. Então, a manutenção de código pode acontecer de você pegar um legado. O que é triste, porque de repente, todas as piores práticas da história da humanidade estão ali. E aí, como você vai manter aquilo? A primeira coisa que você deve fazer é procurar uma suíte de teste. Mas, de repente, você não tem tanta sorte assim. Então, você tem que manter um código ruim sem teste. Como você vai fazer? Lá atrás... Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é partir em refatoração. A refatoração, ela vai te ajudar a pensar... O refactoring também é um catálogo, tá? Todos os três livros são catálogos. Eles não são livros de começo e meio, fim, tipo um romance. Ele é realmente uma lista telefônica. E aí, você vai pegar aquele código que não necessariamente está legal. De repente, é ruim. E aí, você vai começar a trabalhar em refatoração. O que é o refactoring do Martin Fowler? Ele vira e fala assim, olha, eu vou pegar e vou mexer esse método. De repente, esse pedacinho de código está duplicado. Então, o que eu vou fazer? Subo ele para que aquele outro participante que está igual... Subo também. Elimino um dos dois e os dois que estavam duplicados começam a usar o só um. O meu código inteiro continua funcionando mesmo após isso? Ok? Próximo passo. Tem mais algum código duplicado? E aí, você vai fazendo pedacinho por pedacinho, parte por parte e tal. Isso é um processo que, de repente, vai durar muito tempo. Tá? Então, você não chega do dia para a noite e fala assim, ah, eu comecei a manter um software. É um software legado ruim para caramba, sem teste e amanhã está ok. Não, isso não acontece. Especialmente um código legado sem suíte de teste, tá? Mas você consegue, com técnicas de refactoring, dar uma melhorada no código. A partir dessa melhorada, você consegue trabalhar com o Refactoring to Patterns, do Joshua. Esse livro, ele é uma mescla de refactoring, do Martin Fowler, com o Design Patterns Goff. E aí, o que ele vai virar? Você refatora essa parte, mas tem uma forma de você refatorar isso para um determinado padrão de design. E aí, você vai melhorando aos poucos, até chegar naquilo que você acha que é melhor do que era antes. Não tem como eu te falar o que é perfeito, porque o perfeito, ele não existe e depende muito do que você está mantendo. De repente, aquele software que está mantendo o perfeito é X ou Y ou Z, não sei. Mas o ponto é, você evolui gradativamente, sempre pensando que alguém vai consumir. E aí, você vai chegar num ponto que é bacana. Outra coisa, você tinha falado sobre que ninguém merece trabalhar com C++. Tá. Foi você que falou. Ok, eu ouvi alguém falando. O que acontece é o seguinte. Eu venho de C, lá atrás, em 90 e alguma coisa. E aí, depois eu fui para C++. O problema de C++ é uma das tecnologias mais legais para trabalhar com orientação a objetos, por causa das friend class. Muito legal mesmo. Poucas tecnologias têm o tipo de orientação a objetos que você teria em C++, tá? E em C++, você consegue ter uma sobrecarga de operadores. Isso é muito legal. Mas a tecnologia em si, ela é inapropriada para você trabalhar de forma geral, cara. Ninguém, sério, ninguém merece trabalhar com C++. Ninguém merece trabalhar com isso, porque ele tem tantos problemas na própria tecnologia e de forma geral, que quando você vai pegar a parte de orientação a objetos, que não necessariamente é a maior parte, ela é adequada. Então, o C++ é um C estragado. É a real. C++ é um C estragado. E C é legal, mas C++, apesar das coisas legais, não rola. Ninguém merece mesmo trabalhar com C++. Pessoalmente, a minha linguagem, a minha pet language, hoje, chama Vala do projeto Gnome. É linda. Se você um dia for... Se qualquer um de vocês forem pegar uma tecnologia para estudar hoje, eu sugeriria Vala, tá? Agora, se você quer aprofundar em orientação a objetos, não tem como você não estudar Smalltalk. As duas tecnologias hoje, Smalltalk para aprofundar em orientação a objetos e Vala, que é a minha queridinha hoje. Alguma outra questão? A questão aqui. Dá isso daqui. Ah, então, beleza. Oi. Oi, pessoal, eu sou o Lucas. Eu queria saber como convencer a sua equipe de que é importante fazer o planejamento de um software antes, com toda a estrutura de design. Não é uma pergunta fácil de responder, tá? O que que acontece é o seguinte. Você tem custo e você tem benefício. Vai vir um momento em que você vai falar assim, olha, o meu custo... Tá alto. E aí, de repente, a sua equipe tá olhando apenas para o custo alto. E não tá olhando para o benefício. E o que é o benefício? É o seu cliente feliz. Quando o seu cliente tá feliz, ele não dá suporte. E suporte é caro. De repente, você tem que manter uma ilha inteira de suporte, porque o software não é ruim. E aí, você tá pensando apenas em baixar o seu custo da equipe, desenvolvimento e tal, e não tá pensando em quem vai consumir alguma coisa. Isso é delicado, porque até onde você tem que ponderar o seu custo? Custo é importante, não tem dúvida. Mas, de repente, você quer entregar aquela coisa rápida e, tipo, vamos que vamos. E aí, amanhã... Esse é exatamente o problema. O pessoal quer entregar. É, tipo, vamos que vamos e vamos entregar. E aí, de repente, aquilo. Vai entregando um monte de código que não presta. E aí, amanhã, seu cliente vai ficar triste. Porque o negócio não vai funcionar mais. E aí, você vai ter um custo enorme para manter aquela coisa. Você não vai mais conseguir no vamos que vamos, porque você vai estar mantendo o erro anterior. E aí, você vai ficar parado no tempo. Tipo, eu não consigo evoluir mais, porque eu tenho uma bola de neve atrás de mim. Então, eu tenho que estancar a bola. E o meu cliente tá me apertando. Então, você tem esse problema. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, esquece o custo e olha para o seu cliente. Quando você olha para o seu cliente, o seu cliente vai te falar. Fala assim, olha, Lucas, faz isso. Lucas, não faz isso. Lucas, pausa, calma, respira. De repente, a coisa mais certa a você fazer é não fazer isso. Saca? Tipo, não faz isso, porque isso você não vai manter depois, cara. Você não vai conseguir. E, às vezes, você quer entregar uma feature. Isso é um problema. Às vezes, a gente quer entregar uma determinada feature e acha que aquela feature é a coisa mais importante do mundo. Só que o seu cliente não quer aquilo. Você acha que ele quer e você acha que é o próprio Steve Jobs. E aí, você resolve colocar aquilo. E aí, de repente, o teu cliente vai falar assim, velho, tipo, para que isso? Tipo, eu não quero isso, não. Saca? Então, você tem um legado nas costas de uma coisa que o cliente não quer e você vai manter para o resto da vida. Então, de repente, conversar com o cliente e ver o que ele está te pedindo de verdade é melhor do que ir no oba-oba entregando qualquer coisa e, enfim. Obrigado. Bom, pessoal, eu imagino que a gente estourou o nosso tempo. Estouramos, né? Tem tempo? Então, cabe mais uma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que não. Ok, tem uma pergunta ali. Boa noite. Meu nome é Luiz. Eu gostaria de saber que você falou na apresentação sobre... Você viu um software, uma linguagem nascer, evoluir e, de repente, ela morreu. E aprender uma coisa só não seria um problema. É interessante. As meninas que estiveram aqui antes de mim, elas falaram sobre você, como programador, conhecer a questão de lógica de programação. Quando você compreende aquilo que você está fazendo, a tecnologia, ela passa a ser irrelevante. Porque, de repente, você sabe utilizar uma chave de fenda. E aí, de repente, amanhã surgiu uma parafusadeira. Você sabe que você tem um problema. O parafuso precisa ser enfiado na parede. Então, se você vai usar uma chave de fenda ou uma parafusadeira, é irrelevante. Porque você sabe qual é o problema e sabe como resolver. A ferramenta que você vai utilizar realmente não importa. Então, de repente, a sua ferramenta nasceu e morreu. E daí? Hoje você sabe o que é o problema e como resolver. A próxima que nascer, ela vai ser uma melhor para resolver o mesmo problema. Então, não importa aquela ferramenta que você sabia no passado. Porque você sabe a essência da solução do problema. A próxima, ela vai vir, você vai abraçar e vamos que vamos. Mais alguma questão? Eu não sei como a gente está de tempo. Vocês têm que falar para mim. Então, é o último... Acho que dá até umas 11. Vocês querem perguntar mais coisas? Está de boa? Bom, pessoal, então valeu. Eu estarei aqui amanhã o dia todo. Se alguém ficou com vergonha de perguntar, é só procurar um cabeludo. Provavelmente, vocês vão me achar. É difícil alguém com cabelo igual o meu. Tipo, eu tenho quase dois metros de cabelo. Mas aí é só me dar um toque. Se alguém quiser falar alguma coisa, bater um papo e tal, eu vou estar aqui amanhã o dia todo. E aí é só dar um toque. No domingo, eu não acredito que eu estarei por aqui. Mas amanhã, com certeza, eu estarei aqui. Pessoal, valeu. Boa noite para todo mundo.